Quero que você tente levar a sua mão até a sua boca. Eu não consigo, Larissa. Mas precisa tentar, Lu. Concentre-se em mandar o comando pro seu braço. Eu vou te ajudar com o movimento, tá bom? Vamos. Vou começar, tá? Ai, gente, isso cansa muito. Eu não tô conseguindo, tá vendo? Só mais um pouquinho. Eu prometo. Vamos? Isso. Olha que ótimo. Vou dar. Devagarzinho. Tá? Ótimo. Agora eu vou te pedir pra você fazer sem a minha ajuda, tá? Não desanima. Concentre-se no comando. Tá aqui. Eu não vou conseguir. Luciana. Desculpa, Larissa, mas... Você tá dizendo que não vai conseguir antes de tentar, pelo menos? Tem. Coragem. Hum? Brilhante. Continua. Ai. Não, você não quer mexer. Ai. Jorge, é você? Amor, vem ver o que eu tô fazendo. Olha aqui, eu vou fazer de novo. Vai, Larissa. Tá aqui, você começa de novo, tá? Pensa só, pensa só. Peraí, ó. Ai. É difícil. Força, força, coragem. Ai. Você chegou no começo do espetáculo. Vai ter mais, não vai ter, Larissa? Agora você gostou, né? Ai, você é o máximo. Você que é. Ih, gente, é a radiação de cera. Eu vou parar com isso aí, vocês dois. Amor, não vai me dar beijo, não? Vai ficar aí? Tô esperando. Não me deram nem bom dia aqui, desde que eu entrei. Pela, pô, você. Bom dia. Desculpa, mas você sabe, você conhece a peça, né? Adora chamar atenção, adora fazer show. Mas por favor, por favor. Por favor. Tá bom saber que eu estivesse infeliz. Não sabe como eu sou. Me deixa feliz. Bom, o noivo já chegou, então eu vou encerrar o meu plantão. Dá licença aqui, ó. Ai, que maravilha. Uhul. Coisa boa. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, senhorita. Eu sei que a Larissa é craque, mas eu ainda vou fazer de tudo pra voltar a ser a sua preferência número um, tá bom? Tá bom? Dá licença aqui, ó. Tchau. Convencido. Tchau, convencido. Então, você precisa treinar esse movimento várias vezes ao dia, nos dois braços, mesmo quando a gente não tiver atendimento. Ai, coragem, hein? Coragem. E concentre-se em mandar o comando. Lembra disso. Tentar levar a sua mão até a sua boca. Olha, quanto mais vezes você treinar, melhor. Sabe por quê? Porque isso é o movimento que vai ajudar você a comer sozinha, entre outras coisas. Uhum. Olá, cheguei. Oi. A Lu tá cheia de novidades pra você. Ih, eu vou mostrar o repertório inteiro pra você ver. Você vai adorar. Que bom. Vamos lá. Posso começar? Por favor, desliguem seu celular. É sério isso? Peraí.